Música Doze horas e vinte minutos, doze e vinte, pela rádio São Beto FM, pela TV SBUNA, pela TV Diário de São Beto Duna, começa aqui mais um programa meio dia agreste e como todos os dias a gente sempre traz uma entrevista gostosa de se ouvir, de participar com pessoas das diversas áreas. Nas quintas e sextas-feiras a gente sempre traz aqui os secretários nas quintas, a prefeita vem na sexta, a quarta-feira é da Câmara, é dos vereadores e segunda e terça-feira a gente está trazendo sempre personalidade. Foi assim já com juiz, promotores, advogados, delegados, comandantes da Polícia Militar e o pessoal em geral. Por aqui, pelo nosso microfone, pelo som do rádio, das imagens da TV SBUNA e da TV Diário, já passaram aqui também presidentes da República, como a presidente Dilma, o ex-governador Eduardo Campos, o atual governador Paulo Câmara e tantas personalidades que a gente pôde conversar e está conversando. Também conversamos com os nossos idosos, como Leone Valença, a figura sensacional da cultura de Pernambuco e as personalidades jovens. E eu tinha o maior prazer, a vontade, de conversar com esse jovem que vem levando o nome de São Bento do UNAM para o Brasil e para o mundo com boas ideias. E quem dera que todos os jovens tivessem as boas ideias que ele tem, São Bentoense, e de um futuro extraordinário. Meu amigo Luan, que prazer receber você aqui. Boa tarde, Luan. Boa tarde. Muito obrigado por me receber aqui. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, estar compartilhando essa história, essa minha aventura, estar podendo mostrar para outras pessoas que é possível também estar fazendo alguma coisa pela cidade, pelo Brasil, pelo Estado, enfim. Muito obrigado mesmo por me trazer aqui e por me dar essa oportunidade. Nossa, é um prazer todo nosso. Eu tenho muito vontade de trazer você aqui, porque você, a primeira vez que eu ouvi falar, eu não conhecia, por incrível que pareça, eu não conhecia você. Porque eu conheço muita gente por conta das escolinhas de futebol e nas escolas, eu estive dando aula no Gama, no Estadual, passei nas outras escolas. Então, eu conheço, às vezes, não pelo nome, mas a imagem. E aí eu não conheci. Daqui a pouco, já começou logo com a notícia nacional. Jovem de São Bento do UNAM, com pensamento. Meu Deus, fui ler sobre você. Depois, a prefeita Débora começou. Martinho, tu conhece Luan? Não, eu vim falar nos sites da Globo. Você tem que conversar com ele. Ele é uma figura extraordinária que eu tenho que trazer para o programa. E aí estamos aqui hoje. Eu queria, para apresentar você ao povo de São Bento do UNAM, do Brasil, hoje, através dos meios de comunicação, que a gente, antes de chegar nos grandes projetos, nas ONGs, nas ideias, você que está rodando aí o Brasil, e vai percorrer o mundo, porque em diversos países já tem essa ideia de levar você para lá para debater o meio ambiente, queria começar perguntando a você onde é que Luan mora, Luan é filho de quem, e como é que Luan vai chegando com essas ideias e implantando pelo Brasil afora. Eu sou daqui de São Bento, muito orgulhoso por isso, e sou daqui do Santo Afonso, sou do Santo Afonso. Estudei minha vida toda no Cônego, sou filho de uma solteira, guerreira, muito guerreira, assim como muitas aqui de São Bento, que são guerreiras também. E desde cedo, eu estudei no Cônego, na escola ali, e participando desses negócios, desses programas aí, mas é basicamente isso mesmo. Eu não fui muita coisa não, por muito tempo, eu estou começando a fazer as coisas agora. Você está jovem, está com quantos anos? 18 anos. 18 anos. Não é parecendo ter 14. É, todo mundo diz. É, jovem, rapaz, e cara novo ainda, eu estou com 35 anos, com um cara de 48, você está com 18, com um cara de 14. Ô, Luan, como é que... Vamos começar pelas ONGs. Quando a gente viu a... Quando eu vi a primeira vez que falaram sobre você, já foi com matéria nacional, você tinha ido para São Paulo para debater meio ambiente. Aí eu queria perguntar a você o seguinte, como é que surgiu essa ideia? Como é que você chegou a São Paulo? Tudo começou onde? Com que ideia? Foi todo um processo, né? Porque não adianta você chegar... Muitas vezes você olha para aquele resultado final, acha que é só aquilo, né? Mas tem todo um negócio antes, de eu estar, tipo, participando dessas Olimpíadas, que inclusive é promovido pelo próprio município, que é a OMM, que eu tive a oportunidade de estar participando, conseguir ser selecionado. E aquilo já veio me inspirando a fazer alguma coisa, vendo que era possível, sabe? Esse programa é uma coisa que eu acho realmente muito importante. Que a partir da lei, a partir daquele meu esforço, de eu estar acreditando que eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu consegui me esforçar mais na matemática, querer aprender mais. Já foi o que realmente deu um impulso na minha entrada, por exemplo, na ETR, na Escola Técnica. Que foi lá onde eu realmente falo que eu pude entrar em contato e me questionar sobre as problemáticas do dia a dia. Eu pude ver problemas no meu dia a dia, estudar um pouco mais filosofia, teatro. E a questão do voluntariado, foi quando também entrou... Eu já tinha feito voluntariado, já trabalhado com questão social, eu já fui coroinha, não sei se vocês sabem, coroinha lá no Cidafonso por muito tempo. Mas lá na escola foi quando eu realmente comecei a me perguntar sobre os problemas, sabe? Que eu comecei a fazer voluntariado na biblioteca, tudo isso. E eu sempre tive esse desejo de viajar, de querer fazer algo, sabe, grande, de querer fazer algo pelo mundo. Mas aí eu nunca tive a oportunidade. A primeira que surgiu pra mim foi o PGM, que é um programa que muitos jovens de São Bento têm a oportunidade de ir pra fora também. Que vai pro Canadá, pros Estados Unidos, Argentina, muitos lugares. Aí eu sempre quis participar desse programa. Só que aí, pela minha idade, como eu sou muito velho, por incrível que pareça, pela minha idade, eu não consegui. Eu fiz a prova, fiz tudo mais. Tirei nota boa, maior do que o pessoal que passou em outros municípios. Só que aí eu não passei justamente por causa da idade. Aí essa foi uma das minhas primeiras decepções. que é uma das coisas que eu falo. Que eu sempre estou falando pra meus amigos, pras pessoas que estão ao redor. Que vai vir pedras no caminho, que vai vir problemas, que você pode falhar hoje, falhar amanhã. Mas tenta, tenta repetir. Eu sou justamente a prova viva disso. E a partir dessa minha realidade, da filosofia, de eu estar me questionando no dia a dia, vendo a questão do lixo, quando eu passava, o pessoal que não liga pro, por exemplo, o açude velho, que é uma coisa que eu tenho muito, muito, muito simpatia por isso. E as pessoas costumam julgar muito, digamos que a gestão, mas elas não pensam em si próprias, que é elas que estão jogando o lixo ali, né? Então, eu queria fazer alguma coisa por aquilo. Porque eu também sabia que não é só culpa das pessoas. É um pensamento que é globalizado. É do mundo inteiro que existe isso. Não é só daqui de São Paulo. Mas eu queria fazer algo. E foi justamente o que a filosofia me trouxe. E foi quando veio o primeiro projeto, que era o mutirão de limpeza. Que a gente começou a fazer mutirão de limpeza lá no açude velho. E fazer, e começar direto quase toda semana, pegando sacos e sacos. Só que, ao longo do tempo, eu percebi que as pessoas iriam continuar. fazendo aquilo. Então, foi quando veio a ideia de estar fazendo um projeto, que são as palestras sobre a educação ambiental. Cujo intuito seria justamente sensibilizar as pessoas de que aquilo que elas estão fazendo não é o correto. De que tem maneiras de estar continuando fazendo as mesmas coisas que você faz, só que com menos impacto, sabe? Impacto ambiental. Dá para continuar a sua vida tranquilamente sem menos impacto. Mete coisas do dia a dia que você consegue estar mudando. Aí, esse já foi o segundo projeto que a gente teve. Porque a gente tem cinco. É toda uma história, sabe? Coisa retratada. Nesse que você cria, porque eu vejo aqui que você foi notícia em vários jornais. Diário de Pernambuco, R7, então você, o R7 é um jornal que é da Record, né? Que é o G1 Globo e R7 da Record. O próprio Jornal Nacional, o UOL, as rádios. Quando é que elas começam? Em que projeto? Ou foi em todos que eles começaram a aceitar você? Qual foi aquele que levou você à mídia nacional? Pensei, poxa, tem um jovem que pensa diferente. Então, ao longo do tempo, eu tive a vontade de querer fazer algo ambientalmente, em questão de reflorecimento. Eu queria fazer algo pela arborização da cidade. Só que eu também vi outra problemática, que era a questão da fome. É a questão da fome que existe muito ainda. Que também é uma problemática regional, é da região nordeste. O IDH que está abaixando justamente por essa questão da fome. Então, eu vi a possibilidade de estar juntando essas duas problemáticas da fome e da arborização. E foi quando veio o projeto Arbor, que justamente foi o que me alavancou para conseguir levar e conseguir ir para cima. Foi quando eu descobri a ONG Internacional Achoca. Eu vi no WhatsApp o programa, o processo seletivo que estava aberto dessa ONG Internacional, que é a Achoca. Eles estavam selecionando jovens do Brasil para fazer parte de uma mentoria e conseguir crescer, crescer seus projetos, ter mais visibilidade. E foi quando eu me inscrevi. Aí eu passei por todo o processo seletivo, mais de entrevistas, mais de seis entrevistas, assim, de horas a horas, sabe? Mas foi. No final, deu tudo certo e eu consegui passar e fui um dos novos selecionados do Brasil. Dentre as centenas de pessoas, eu consegui ser selecionado como jovem transformador com o projeto Arbor, que é o projeto que visa reduzir a fome através da plantação de arros frutíferos. E, além disso, a gente tem a proposta de estar mapeando essas arros frutíferos para que todo mundo saiba onde é que tem essa arra frutífera. Porque, muitas vezes, tem um pé, digamos, de bananeira ali ou de seringuera, acerola, por ali, e você não sabe. Só que a gente mapeando, colocando mapas nas comunidades mais carentes e mapeando através de um aplicativo que eu desenvolvi, as pessoas podem saber onde é que tem essa comida e não vai ter desperdício, vai ter menos pessoas com fome e vai ter mais, um ambiente mais sustentável. Então, essa foi a proposta. É porque até aqui a gente encontra muito algaroba, né? São Beto, acho que é um ambiente em algaroba, que foi um dos prefeitos que trouxe para cá. Na época, fazendo um histórico sobre os prefeitos, se um trouxe algaroba, o outro trouxe a palma. Aqui, na época, não sei se, década de 60, 40, e falta muito essa árvore, a frutífera. Mas aqui a gente tem muita algaroba e tem a jurema, que é natural do centro do Agreste. Então, você é uma pessoa dessa frutífera. Como era você, no caso, nesse projeto, você ia plantar, você colhia as pequenas avicimentos de alguém para doar ou recebia? Como era que você pensou do projeto? Então, a princípio, o que a gente fez foi basicamente estar recebendo as mudas de doação mesmo, da população, das pessoas que faziam parte do projeto, que ia conhecer outra pessoa que tinha muda de frutífera de algum pé, e a gente ia pegando. Então, foi assim que a gente realmente fez o protótipo do projeto para poder estar expandindo. Que é outra coisa agora, que através da Choca, a Choca que me levou para o Jornal Nacional, que me levou para São Paulo tantas vezes, que me levou para palestrar na Avenida Paulista, lá no centro de São Paulo, me levou como um, tipo, eu do lado de, tipo, lá de um painel, assim, com pessoas incríveis, sabe? E eu lá, digo, como é que eu estou aqui? Eu palestrando. Eu palestrando. De São Beduna, de Pernambuco, do Nordeste. Do Nordeste, palestrando, tipo, no centro do Brasil, porque a Avenida Paulista é realmente... O que eu acho arretrado é a sua idade. Eu já tinha 18, você estava com menos idade. Foi ano passado. Foi ano passado, 17 anos. E aí você, como é que chega, entrega o microfone a você e você conseguir palestrar, falar, implantar essas ideias, assim? Você, sua mãe é radialista? Como é que você conseguiu, assim, de ser desenrolado, assim? Na verdade, eu sou até muito nervoso, porque, não sei, mas basicamente o que me fez, o que me fez conseguir fazer isso foi porque justamente é o que eu vivo, sabe? É o que eu vivo no dia a dia. Então, eu não ia passar nada além da verdade, que é o que eu vivo, que nós, enquanto grupo, enquanto casa, se a gente vivia isso, então eu só ia transpassar mesmo. Não tinha nada demais. Falar com o coração. Isso, só era falar a verdade e já era tranquilo. Quantas pessoas participam com você aqui de São Bento e quantas pessoas participam, não sei se você tem a quantidade, mas pelo menos os líderes na instância nacional? Então, atualmente, a gente tem cerca de 40 jovens. São Bento? São Bento e região, Garenhuns, Bajardim, sabe? 40 jovens. Só que agora, inclusive, já é uma coisa para falar para o pessoal que está aberto às inscrições para a expansão do projeto. O projeto Árvore, por exemplo, a gente está mais em quase... É específico para a região Nordeste, mas a gente está em mais de cinco estados do Nordeste. E tem o projeto Árvore, que é outro projeto também que a gente está tentando, como eu estava falando para você hoje cedo, propor espaço para que as pessoas possam estar discutindo temas que normalmente elas não têm espaço em casa. Então, relacionamento abusivo, os ODS também, que é outra questão que precisa ser discutida, que são os objetivos sustentáveis da ONU. Então, é basicamente isso que a gente propõe. E a gente está no Brasil todo, porque o Roda de Conversa já está em 25 estados do Brasil. Eu vou... De 26... Depois de hoje, duas pessoas vão entrar em contato com você, eles me assistem e eu converso sempre com eles e eles têm boas ideias. Não sei se você já conhece. Uma é Tio Arudo. Ele tem um projeto, que inclusive está lá na Secretaria de Cultura, acho que dos anos 90, que era sobre a leucemia. Leucemia, se não me engano. Leucemia. Não, uma árvore. Leucemia. Leucemia, não sei o nome direito. Ele lançou esse projeto, que ela é forte para a alimentação animal. Então, ele já pensa em arborização. Ele tem um projeto de arborização. Então, ele vai entrar em contato, porque ela vai ver esse projeto de alimentação humana, de um ser humano. Ele vai ficar animadíssimo. E a outra pessoa é a professora Maria das Messeis. A gente chama Messeis. Ela é de Belo Jardim, não sei se você conhece. Ela é professora da faculdade de Belo Jardim. Uma vez eu conversando com ela, ela tem um projeto lá com a cimenteira, que ela planta, muda e distribui nas cidades. Ela faz um trabalho nas cidades do Bituri. Onde o Bituri vai passando, ela cria árvores, faz as plantinhas e doa para que possa limpar o rio. Então, são pessoas que têm projetos não iguais, claro. Mas, como você tem cinco projetos, que com certeza vão entrar em contato com você, porque é difícil achar uma pessoa jovem, tão dinâmica como você, e tão inteligente, né? Dinâmico, querendo fazer, resolver com essa vontade. Então, essas pessoas são a gente que vão agregar muito aos projetos. Depois eu vou passar seu contato para ela, para a Aruda aqui, e o tio Aruda aqui, e Messeis. Eu vou chamar a Tia, minha professora, eu chamo sempre o Tia, meu professor. Lá em Belo Jardim. Em Belo Jardim tem muita gente já participando, inclusive? Está começando. Está começando. Tem uma galera que está se formando nas diretorias das comunidades. Tem muita gente de galinhas também, em Belo Jardim tem uns grupos também. Está começando aí. Que arretada. Mas como é que faz? Você criou a primeira ONG aqui, ou você já entrou numa ONG que já existia? Eu criei uma ONG, e essa outra ONG, a Choque, ela auxilia outras ONGs, para poder crescer. Então, basicamente é isso mesmo. Ela dá uma assessoria. Dá assessoria para a gente crescer. No caso, os jovens, as lideranças. Eu estava conversando com o Débora, e ela disse a mim que você estaria agora participando, você participou em Brasília, como deputado, olha, a gente esteve lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse dia, essa semana que você esteve lá. E também ela disse que você vai estar participando fora do Brasil. Você tem alguns países que você poderá participar levando esses projetos, é isso? Exatamente. Começando pelo PJB, que é o Parlamento de Jovem Brasileiro, que eu participei em agosto. Foi um processo seletivo justamente para jovens, de comunidades afastadas, realmente, pessoas do Brasil inteiro, jovens do Brasil inteiro, possam ter a experiência de estar conhecendo como é que funciona o processo legislativo lá, na Câmara dos Deputados. E eu, muito curioso, sempre fui muito curioso, sempre queria aprender, desde cedo minha mãe falou, conhecimento nunca é demais. Então, eu, muito curioso, já fazia parte do terceiro setor, que é essa área de projetos e tudo mais. Então, já me deu essa vontade de estar querendo saber como é que funciona, se relaciona, já vem o negócio da filosofia de eu me perguntar se dá para eu entrar. Então, eu fui, olhei os pré-requisitos e eu me encaixava. Então, eu fui, fiz um projeto de lei, voltado para a questão ambiental, que, inclusive, o meu projeto de lei, ele visava aumentar em 25%, as multas de crime ambientais, e destinar esse valor arrecadado para a realização de palestras sobre educação ambiental. Então, o meu era voltado para a educação, que é uma das coisas que eu também adoro muito, gosto muito e acredito, e a questão ambiental, que se encaixou perfeitamente. Então, eu fui para lá, participei uma semana desse projeto, conheci pessoas incríveis, estive ao lado de Tabata Amaral. Sensacional. Tipo, muito, muito... Jovem, né? E com o pensamento tão... Pessoas que eu olho, tipo, na televisão, do nada estava eu lá do lado. Do lado, aqui, trocando ideia. Trocando ideia, exatamente. No palácio, no salão negro lá, foi um negócio de outro mundo, de outro mundo. Se você discutiu projetos lá também? Sim, sim, sim. A gente discutiu os projetos de cada pessoa, de todas as pessoas da bancada, porque eu era da bancada de meio ambiente. Então, a gente tinha que ler todos os projetos para ver se aprovava, questão financeira, jurídica, sabe? Tinha todo esse... A gente realmente teve uma experiência de deputado. A boa política? Foi. É difícil ser deputado? É. É. Você tem que ler. O bom deputado, quer ler. Tem gente que nem ler, mas quem tem que ler para discutir... Exato. Realmente é o erro. É muita coisa. E eu pensava... Eu até... Admito que eu julgava, tipo, o que é que esses homens fazem aí dentro? Porque só estão ganhando um monte de dinheiro no nosso governo. E quando eu cheguei lá, que eu vi deputado passando... Chegando de manhãzinha, saindo 10, 11 horas da noite, e ficando a semana todinha lá no Brasil, quase a semana todinha lá no Brasil, eu realmente comecei a mudar meu pensamento para essas coisas. E é bom ter esse debate. Dá boa porque a gente se marginalizou, Geraldo. A gente quer dizer que não é nós dois, não. Mas o brasileiro, não é um todo. Mas precisamos de boas pessoas, como você e como tantos outros jovens, para fazer a boa política. E para fazer a boa política que dá trabalho. Você viu que... Que dá trabalho, mas que o Brasil precisa de pessoas boas e que estejam lá, como você viu, fazendo esse debate. E vejam, através de Luana, que não tem nada com política, não tem nada aqui, está debatendo geral. Veja que existe boa... Lógico, tem 513 lá. Tem alguns que a gente sabe que não tem futuro. Mas tem os bons políticos, os bons legisladores. E você esteve conversando com eles. Exato. E se a gente não acreditar, o Brasil vai acabar. Então a gente tem que estar sempre tentando, procurando, pesquisando mais, para ver se... Luana, você esteve participando, no caso aqui, em Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Tudo isso, como você disse, como foi todas as experiências, foi como as experiências de São Paulo, que você foi lá para o medo da rua, palestrar assim, ou foi em ambientes mais fechados, escolas, como é que você participou desses lugares? Alguns sim, e outros eu fui justamente para aprender, porque eu tenho esse negócio de estar procurando oportunidades, e justamente é outra coisa, porque o pessoal fala, tu só fica com essas oportunidades para tu? Não, porque tem muito... Mas justamente dentro da ONG que eu criei, a gente tem uma rede de oportunidades, então todo mundo que participa da ONG também tem essas oportunidades de estar participando de programas como eu. Semana passada, semana retrasada, eu estava com um dos voluntários em São Paulo, com ele, participando de uma conferência nacional de educação, de uma peducação. Estava ao lado de Tabata Amaral novamente, de pessoas tipo, empresários muito famosos, muitas mulheres, muito potentes, sabe? Do Brasil inteiro, deputados federais, ministros, todos esses negócios. E jovens realmente incríveis, que você faz essa conexão, porque muitas vezes você pensa que uma pessoa ia ali tranquila, mas aquela pessoa pode mudar a sua vida, porque do nada ela lhe fala uma oportunidade, que foi o que aconteceu justamente comigo. O PJB, que eu participei, veio de uma conversa com um amigo meu, que eu participei, que eu estava em outro programa em São Paulo, na Academia de Liderança da América Latina. Então, isso vai puxando, sabe? Então, eu já devo falar e falo novamente sobre essa questão da importância de dar valor a pequenas oportunidades. Às vezes, você pensa, ah, não, mas é aqui em São Bento, é uma coisa ali do meu bairro. Mas essa coisa vai puxando e você vai crescendo. Não é só porque você está no Jornal Nacional que isso é bom, mas é bom, mas também dá valor ao pequeno agricultor, dá valor à tua mãe, dá valor a tudo que tu vai chegar lá. É um processo. É aquela história que as professoras sempre contam, acredito que devem ter contado a você, meu chave, está hoje aqui porque é Natal. É a história da menina do vestido azul, não sei se já contaram a você, que aí, acho que não. Resumindo, que é muito grande, a história, mas muito bela em cima do que você está dizendo. Tudo era feio, a cidade era feia, o bairro era feio, a rua era feia, a escola era feia, a sala era feia e os meninos não se vestiam bem. E segundo a história, que é uma história, a lenda, uma professora dava um vestido azul, muito bonito, novo, à menina. E quando a menina vai para a sala com aquele vestido muito bonito, as outras mães começam a olhar e dizer poxa, que ela está com um vestido bonito, vou comprar para a minha filha. E na outra semana, toda a turma está com um vestido novo e bonito na sala. A diretora vendo aquela sala com a turma toda bonita, pede para que as outras salas também o façam. Todas as salas fazendo, então, o secretário da educação disse, vou pintar a escola. Se os alunos todos saem bonitos, não pode ter uma escola feia. Então, a escola ficou bonita. O prefeito disse, poxa, a escola é bonita, os alunos bonitos, vou organizar a rua. A rua ficando bonita, os outros moradores disseram, vamos organizar o bairro. Porque se a rua é bonita, o bairro é feio, o bairro ficou bonito. Quando o bairro ficou bonito, a cidade apertou o prefeito, disse, se aquele bairro é bonito, os nossos também tem que ser. E a cidade ficou bonita, e aí vai o governador, o presidente, e mudou-se o mundo. É o que você disse. Tem que dar o primeiro passo, claro, é importante estar lá, mas está aqui, como você fez. Começou mostrando a missão dele, porque às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não começa a mudar o outro lado da gente. Tem que fazer a pirâmide, para poder subir primeiro. Começando, acho que você é sensacional. Você vai agora, tem viagens aí pré-marcadas, que você pode estar em Estados Unidos, Colômbia, e tem um debate muito grande, que talvez você possa estar indo para a Índia, que inclusive foi uma telegiornal nacional, já dois domingos, que é sobre o rio, não lembro o nome aqui do rio, falhou aqui a memória, estava olhando sobre o rio. Rio Lima, Rio Lima. E nesse rio lá da Índia, ele é muito poluído, porque a cultura da Índia é que quando a pessoa morre, para ver lá, não sei se é lá, o Deus, a denominação que eles usam, para chegar ao paraíso, tem que cortar árvores, e tocar fogo, na beira do rio jogar cinzas no rio. E aí estava poluindo a água, e há um debate. Você poderá estar, então vamos lá, Estados Unidos e Colômbia, e parece que você pode estar indo na Índia, mas a data bate com a da Colômbia, ver isso? É, tem todas. Do jogo de embaixadores, foi todo um processo também, que eu passei por esse ano, foi quase nove etapas, o Nelson foi bem acirrado, sete mil pessoas, eu estava competindo por sete mil pessoas. Para quantas vagas? Para cinquenta vagas. Para cinquenta vagas, foi bem acirrado, mas no final eu consegui, consegui passar, passar por esse processo, e também não foi passar assim, ano passado eu tentei, não passei, está vendo, então já é uma coisa que eu já remeto, e já relembro que nem todo dia você passa, ano passado eu não passei, mas eu tentei de novo, insisti, e consegui passar. Então agora é dia seis de janeiro, infelizmente vou perder Mano Walter, mas dia seis de janeiro, vou para Brasília primeiro, a gente vai passar três dias, na Embaixada dos Estados Unidos, lá, conhecendo o pessoal, fazendo um tour de novo, por Brasília, e depois a gente vai para os Estados Unidos, então a gente vai para Casa Branca, para a famosa Casa Branca, lá no Washington, vai para Miami, depois eu vou para Oklahoma, que é outra cidade que eu vou ficar, como host, que uma família vai me acolher, e eu vou conhecer a cultura local deles, conhecer a cultura, conhecer o empreendedorismo social, vou fazer essa troca, tipo, mostrar como é que funciona o meu projeto voluntário, o meu projeto social, e eles vão me mostrar como é que funciona, que é justamente o que, uma das coisas principais, eu aprender com eles, e eles aprender comigo, então, esse é realmente o intuito do programa, então depois, aí depois, 15 dias depois, eu já vou para a Colômbia, que é outro programa, é voltado para a liderança, que é o LALA, é a Academia de Liderança da América Latina, ou em inglês, especializadas, é outro programa que vai acontecer lá na Colômbia, dura três meses, e eu vou estar estudando realmente, esse negócio de projeto social, vou estar aprendendo mais, junto com outros 20, cerca de 20 jovens da América Latina, porque esse ano, eles estão fazendo, tipo, o protótipo, o ensaio desse programa, como vai ser, então eles quiseram realmente pegar jovens promissores, que eles acreditam no futuro, para poder colocar nesse, nesse programa que vai acontecer lá na Colômbia, em Medellín. E aí, você pode estar indo para a Índia? É, eu posso estar indo para a Índia, para uma conferência de meditado social, e educação, junto com outros, com outros jovens, jovens transformadores também do Brasil, da Indonésia, dos Estados Unidos, da Índia também, que é que fazem parte dessa, dessa rede da Choca, da ONG internacional que eu faço parte. então vai ser realmente uma, se tudo der certo, que, né, vamos ver como é, o que é que acontece, se tudo der certo, vai ser um negócio massa, né, porque... Quando você se reúne, assim, as lideranças de várias cidades, estados, e agora, países, vocês, sinto ali, vai trocando aquelas ideias, vai, você, vai lendo o projeto de cada um, ou vai discutindo? É, é justamente isso, esse diálogo, vai trocando, eu vou falando sobre o meu projeto, a outra pessoa também vai falando, falando sobre experiências, e é essa troca mesmo, que é justamente esse intuito desses eventos, fazer conexões e trocas, porque você vai pegando uma coisa de um projeto, outra de outro, e do nada, esse projeto está crescendo, está muito bom, está cada dia melhorando, porque a gente tem, uma coisa que a gente tem, sempre está em mente, é que a gente nunca está o bom suficiente, tem que sempre aprender, se você consegue impactar mais pessoas, consegue fazer o bem para mais pessoas, para o meio ambiente, então, vá pegando aquilo que é de bom, não é ser desoriginal, é você aprender e pegar a coisa boa para si, você não vai ir, só porque a outra pessoa está fazendo uma coisa boa ali, você não vai deixar de fazer também, se é por bem, então vamos fazer. Lula fez 18 anos quando? Em junho. Em junho agora, já com 18 anos, como você disse, filho de mãe solteira, como é o nome da sua mãe? Elevane. Elevane, grande figura, vem agora, claro, depois de 18, é bom chegar nos 18, a gente fica doce, mas depois chega a responsabilidade, e aí vem agora o caso de emprego, e vai impactar, e como é que o Lula está pensando em fazer a partir de agora, de 2020, que já com 18 para 19, tendo os projetos ONGs, você já pensou como é que vai fazer? Está trabalhando já? Eu estou esperando, porque como eu já vou viajar, tudo esse negócio, estou esperando sair o resultado do Enem, que eu pretendo estudar, pretendo entrar na faculdade, fazer o quê? Eu pretendo fazer arquitetura e urbanismo, me especializar em bioconstrução, que eu gosto de estar criando, gosto de construção, gosto de estar criando, e minha proposta é no futuro, estar realmente levando a bioconstrução para comunidades difusas, de locais que muitas vezes o pessoal não tem casa, e eu quero fazer ecovilas, de forma barata, que a bioconstrução realmente é muito barata, com 2, 3 mil reais, você consegue fazer uma casa. Olha, está vendo aí, Marcos Valença, que é arquiteto, olha um parceiro bom aqui, quando ele estiver lá, já está agiando junto e trabalhando, que coisa boa. Então, o sonho, a ideia é focar agora no estudo, em arquitetura e urbanismo. Com certeza, com certeza. E precisa, no caso, vamos ver ali, eu acho que vão convidar você para a prefeitura, eu acho que tem aí, inclusive, Debra está com uma, não sei se é a comissão que chama, É o conselho, faz parte. Do conselho, que você faz parte ali, alguns já são até funcionários, e precisa de pessoas boas como você, porque é inteligente, e é pessoa muito batalhadora, então acredito que, as portas vão estar sempre abertas para os bons, e você é bom. É muito bom, tipo, uma das coisas que eu realmente, um dos meus principais intuitos de estar vindo nesses locais, assim, de mídia, é justamente mostrar para as pessoas, para os jovens que estão assistindo, para as mães, para você, para as pessoas acreditarem que é possível, eu estou aqui, mas tipo, é possível com o seu filho, é possível com você, pessoa que ainda acredita, que quer fazer alguma coisa, se você não gosta da área ambiental, mas existem outras problemáticas que dá para você estar resolvendo, existem muitas áreas que você pode estar fazendo algo pelo mundo, sabe, não é só ambiental, tem a questão social, se você vê um problema, você quer resolver, então é realmente isso, faça parte, seja protagonista, não é só, esses programas, não é só exclusivo para mim, todo mundo pode estar fazendo parte, todo mundo pode estar aproveitando, e fazendo essas conexões, Brasil afora. Eu quero agradecer muito a você, Luan, só falta 10 minutos, está 1 da tarde, acho que Rizal deve estar aqui nos estúdios, a gente tem aí uma formação para dar sobre hoje, o Natal dos Idosos, lá no Lação Vicente, mas antes eu quero agradecer muito a você, dizer que sou seu fã, seguidor agora nas suas redes sociais, e a gente está até com imagem de você lá em Brasília, ali na Câmara dos Deputados, acho que é um dos debates lá, acho que no meio ambiente, e eu pedi a você, se puder, não sei como vai ser lá a sua correria, que você possa estar postando as imagens nos debates, para que a gente possa estar republicando aqui, e divulgando, mandando para os meios de comunicação, tanto eu, com a TV Diário e o Rádio, como o Naldinho, com a TV SB1, e tanta gente que gosta, que apoia você, e conta sempre conosco, somos parceiros, muito obrigado pela entrevista, aqui está sempre a ver com você. Eu que agradeço, eu que agradeço, muito obrigado, Feliz Natal para todo mundo aí também, que está assistindo, é um próspero ano novo, e vamos continuar nessa luta, é isso mesmo. Recebi aqui o meu amigo Luan, a gente vai um breve apoio cultural, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, falando mais sobre o Natal, e tem mais novidades sobre o Natal, hoje do São Vicente de Paulo, quero conversar com você, que fez as doações, é rapidinho, Naldinho é Vaptivut. Uma farmácia sempre perto de sua casa, A farmácia Hipermed continua no coração da cidade, tem o maior estoque de medicamentos, melhor atendimento, e o menor preço da cidade, na farmácia Hipermed, você compra seu medicamento genérico, ou similar, pelo preço de fábrica, lugar de comprar genéricos, é na farmácia Hipermed, e ainda divide suas compras, em até seis vezes sem juros, em todos os cartões, e você que toma medicamento para asma, diabetes e pressão alta, faça seu cadastro, e pegue seu medicamento de graça, cobrimos qualquer desconto, entregue em domicílio pelos fones, 3735-1405, 98918-8920, claro, 99940-4820, TIM, farmácia Hipermed, atender a sua necessidade, é o nosso compromisso, tudo o que você precisa, a hipermed tem, maior estoque de graça, de peças e acessórios, para seu carro, com os menores preços, e rapidez de entrega, Cavalcante Autopeças, uma loja sempre perto de você, A Granja Vilela vem há 15 anos, trazendo qualidade de produção de ovos vermelhos e brancos, vindo de frangos produzidos na própria granja. Cinco minutinhos para acabar o nosso programa, já estou aqui com o Rizangelo Espíndolo e com Maria Lívia, que está aqui de Mamãe Noel, hoje é Natal, e nós fizemos uma campanha, que foi fazendo essa campanha, encabeçando aí, com o Rizangelo e meu querido amigo Pedro Carreteiro, que está trabalhando hoje, queria estar aqui, mas infelizmente não pôde sair, está fazendo assuntos por aí, e trouxe, Rizangelo veio para cá, eu quero agradecer, foram mais de 20 idosos, e nós conseguimos, os presentes, eu vou passar para a reserva, conseguimos bater a meta, Rizangelo, quem eram os idosos, os 20, e quem são os nossos padrinhos, padrinhos dos nossos idosos? Primeiro, uma boa tarde para todo mundo, a gente chegou agora com essa entrevista excelente, que o nosso amigo Luan Torres concedeu a você, e agora vamos falar, só faltam 4 minutos, para terminar no rádio, mas a gente continua aqui pela TVSB1, tem musicazinha de Natal, lá de aí de fundo, boa tarde Maria Lívia, boa tarde, pronto, ô Motinha, vamos lá para a nossa campanha, estou muito feliz, graças a Deus, conseguimos bater a meta, São Beto Duna, eu já sabia que a gente ia conseguir, porque São Beto Duna é uma terra, onde a gente tem pessoas que gostam de ajudar, tem o prazer de ajudar, então muita gente, eles estão em contato com a gente, para fazer doação, 1, 2, 3, mais presentes, e graças a Deus pessoal, os idosos vão ganhar mais de um presente, olha que coisa boa, para multiplicar, São Beto Duna é tão bom, tão abençoado, uma terra tão boa, que os idosos não vão ganhar só um presente, vai ser 2, 3, e hoje a tarde, a gente vai estar indo levar, convido você, que quiser participar dessa entrega, vai ser a tardezinha, porque é a hora que eles estão mais descansados, porque eles estão almoçando agora, e daqui a pouquinho vão estar descansando, então a gente vai mais tarde de um pouquinho, lá, mais 3, 3 e meia, a gente está passando lá. Pois é, Ô Moquim, vamos falar, é importante, eu falar o nome das pessoas, dos nossos anjos, eu sei que tem anjos e padrinhos, que não quiseram que a gente divulgasse o nome, deram o presente, mas não quiseram, então a gente vai, não vai dizer, mas os que disseram que não podiam, a gente tem que passar, porque, muito obrigado, Deus agradece a todos vocês, o presente, é para aqueles idosos, que muitos não tem família mais, não, talvez não fossem comemorar o Natal, outros nem sabem, que Papai Noel existe, com 100 anos, então vamos lá trazer os papais noéis, e mamães noéis, dos nossos velhos. Pois é, Moutinha, empresários aqui de São Meito, o Célio do Mercado, o Mercado de Célio, e a esposa, fizeram doação, Alípio Costa, que é um empresário da Granja Acosta, também fez uma doação muito boa, diga-se de passagem, o senhor Valmir Rações também, da Agroval, também fez uma ótima doação, foi mais de um presente também, o pessoal bom demais, Helena do Cinto Armazém, a Zona Rural também participou, da campanha, a Fabiana e a Fátima também, lá do Cinto Baixa, também fez doação de vários presentes, auxiliadora aqui da rua, Mery, Verônica, Núbia, Gilma, a Galeia, que é a Maria José, também deu mais de um presente, viu? Duda Eletricista, o Edilson Pacheco, a Motopeças Mais Baratas, o Doutor Show também, deu a contribuição, e o nosso patrocinador, que é o Doutor Show, e Darinta, também deram contribuição, viu? Darinta mandou hoje, pessoal, um excelente presente, para a gente doar, porque ele doando, para a gente levar, que ele não podia ir, mas ele mandou para a gente, e também, Motinha, Ana Rosa, também fez uma doação, no final de semana, Ana Rosa Luque, ela comentou que pegou a nossa lista, levou lá todos os presentes, ou seja, esse ano, graças a Deus, os nossos idosos, vão estar mais felizes, mais contentes, nesse Natal, além de vivenciar, o espírito natalino, ainda vão receber essas doações, que coisa boa, não é? Pois é, atingimos a nossa meta, que era a meta de presentear, todos os nossos idosos, no passado, a gente não tinha conseguido, em algum lugar, sem receber, esse ano, a gente bateu a meta, muito obrigado, a gente agradece muito, a cada um de vocês, que Papai do Céu, possa abençoar, a família de cada um de vocês, a vida de cada um de vocês, quando o próprio Jesus Cristo, quando você doa, a um dos meus pequenos, a um dos meus filhos, que não podem, você está doando, a mim, a doando a Cristo, então, que Jesus possa abençoar, que hoje, hoje, amanhã, a gente comemora exatamente, o aniversário do Filho de Deus, que no verso, que caiu, que participou, e veio, viver aqui, e que esse aniversário, é o aniversário ante Cristo, e quando você dá um presente, a um daqueles idosos, com 90, com 100, mais de 100 anos, que não tem parentes, que talvez não fossem, não fossem ganhar, do Papai Noel, que nunca ganharam a vida toda, e vão ganhar hoje, é graças a vocês, nós somos aqui, só a conta, fizemos só a campanha, e vocês, aqui em doar, cada um de vocês, que Deus abençoe, cada vez mais, dê muita, muita, muita saúde, e muitas oportunidades, que vocês fizeram, estão fazendo, aqueles idosos, aquelas crianças, de 100 anos, felizes, Maltinho, sem falar em Maria Lívia, viu, Maria Lívia vai levar, três bonecas, Maria Lívia, prometeu, três bonecas, as idosas, não é Maria, diga aí pessoal, você vai levar? Vou, porque eles querem, uma idosa, é uma apaixonada, por boneca, até com um fio, pois é pessoal, uma idosa, que é apaixonada, pela boneca, ela dorme, até com um fio, aí ela pediu, a você, uma boneca, não foi, você vai levar, três, para três idosas, é? tá vendo? Então, tá aí, Maria Lívia, também vai doar, eu quero agradecer, a Maltinho Peça, mais barato, Nilce Natal, por estar com, só a Maltinho Peça, mais barato, vídeo, mais barato, aqui do lado da TV, STB1, todo, e que Deus abençoe, também pela doação, e o colégio Cristo Rei, que tem um espaço, físico amplo, e bem estruturado, para os homens capacitados, especializados, que está conosco, todos os anos, só Cristo Rei, cuida bem, da sua família, cuida bem, do seu filho, da sua filha, do Cândido, sempre há um futuro melhor, colégio número 1, número 1, no ensino particular, de São Bento do Mundo, lá o loteamento, são daqui os números 155, organização de Adriana e Dona Alita, muito obrigado, a todos vocês, um Feliz Natal, para todos, que o menino Jesus, possa estar abençoando, o seu lar, a sua família, e hoje, a gente entra com live, daqui a pouquinho, na entrega dos brindes, e vamos, para passar o nome de vocês, a cada idoso, a cada velhinho, porque quem doou, foi você, Jesus abençoe, que Nossa Senhora, possa estar com o seu manto, abençoando a sua casa, Feliz Natal. Pois é, Moutinho, Feliz Natal, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores, a gente deseja, que hoje, nessa véspera de Natal, seja, uma passagem de paz, de amor, de tranquilidade, na sua vida, e na sua família, e também Maria Lívia, tem um agradecimento, a fazer hoje, não é Maria Lívia? É, eu agradeço muito, para minhas filhas, que terem uma árvore de Natal, branquinha, para ser uma neve, eu já dividi aqui a rede, porque vem a voz do cancioneiro, aí pela TV, pela Rádio São Bento FM, então a gente está dividindo, aqui já está saindo, não importou ali, a gente monta só a TV SB1, pois é, aconteceu o seguinte, a Maria Lívia, lá no programa, foi lá dizer, que não tinha, ela estava com três, estava com três, tristeza, era o que as três? Pode falar, você estava triste, por quê? Porque eu estava sem árvore de Natal, estava com uma carne mudente, estava com o olho vermelho, e estava sem saber, o que pediu o Papai Noel? É, agora eu sei o que pediu, eu vou pedir um tablet, eu vou pedir, porque a minha mãe, porque a minha mãe, sempre está pregando o celular, aí se eu comprar, aí se eu pedir um tablet, aí eu fico quieta com o celular, e a TV, e a árvore? A árvore você ganhou? Foi, eu ganhei, quem doou a árvore a você? A tia Sara, e Fernanda, que doaram a árvore a você, você foi dizer que estava pesado, pesado na árvore, porque o gado quebrou a árvore dela, é o mingau, ela pulou em cima da árvore, foi mingau ainda, foi? Foi. Pulou na árvore, e quebrou, e você ganhou uma árvore? É, muito linda, é, é a ave de neve, que é branquinha, e a cara? E a cara? Ela não resolveu ainda não, a cara não. A cara a gente vai resolver? Sim. Em 2020 a gente vai resolver. Sim. Só lembrando, né, o pessoal, vamos repetir, né, a lista das pessoas. Vamos lá, eu vou falar aqui com o pessoal que está ouvindo também, vamos lá, faz a lista do pessoal aí. Antes que você procurar aí a lista, deixa eu ir mandando um abraço aqui para o pessoal que está sempre assistindo. A Rosemary Soares, feliz Natal a todos, Deus abençoe. Maria Luísa, boa tarde, feliz Natal a todos, valeu, dona Luizinha, meu amigo, José Ilson Ferreira, lá na Colônia, grande abraço, José Ilson, Ana Salles, parabéns, Margarida, opa, aqui o Margarida está lá na pimenta, estou muito fã, sua motinha, pelo fato de você estar sempre atento, a passar todos os socorreros de nossa cidade, boa tarde, obrigado, um abraço para você, Ana Margarida, seu Jardinha, seu Jardinho, sempre que eu te esqueço, mas para jovens, famílias, filhos, a Jardinha, esposa, um abraço, todos vocês, Ana Pimenta, grande abraço, a Maís Almeida, parabéns, muito sucesso na sua caminhada, já está mandando aqui, claro, também para Luan, a gente acabou de sair daqui, ao blog Jardim do Agra, eu quero desejar a todos aqui, um Feliz Natal, um Natal iluminado, a Margarida, o Margarida está muito lindo, parabéns, deixa eu ver mais, Pablo Rodrigo, dizendo aqui, opa, boa tarde, boa tarde, então, boa tarde a todos vocês, que sempre estão conosco, aqui nesse programa especial de Natal, pois é, Moutinho, são 20 idosos lá no abrigo, como eram os pedidos deles, uma pasta, o nome do, tinha o nome, a gente foi lá, todo ano a gente vai no abrigo, no final do ano, e aí, esse ano tem 20, a gente ia colocar as imagens, de cada uma, a gente coloca sempre a imagem, e o pedido que eles fazem ao Papai Noel, a Margarida hoje já não pode escrever, outros não escrevem, e a gente coloca a imagem, e o pedido na cartinha do Papai Noel deles, só que aí, teve um problema no ano aí, no começo do ano, alguém foi lá, acho que não é de São Bento, ele filmou os idosos, e aí jogou na internet, as imagens sem autorização, e aí, o pessoal que organiza, que toma conta, com muito profissionalismo, com muito carinho, nos pedido para aquecer, a gente não montar essas imagens, para não expor tanto, desse problema que teve aí, com algumas pessoas, então a gente fez só as cartinhas, Rizangela e Pedro Carreteiro, quero agradecer muito a Pedro, que nas suas horas de folga, ele veio, caminhar com o Rizangela, foi na residência, a gente colocou, na página lá do Facebook, na TV Diário, o telefone, e os pedidos dos idosos, e a gente conseguiu bater a letra, teve a Ana Rosa, que já doou, muito, 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 doou, fez a doação, e outras pessoas foram, já no programa, lá no rádio, ao vivo, já foram, se comprometendo, olha, eu vou doar, eu vou doar, e aí vai passar aqui a lista, eles vão passar o nome, e o pedido, que o idoso fez ao Papai Noel, e também vai depois, novamente repetir, o nome dos papais, noéis, e das mamães noéis, que doaram, os presentes aos idosos, lá doação Vicente de Paulo, que fica lá no Delmario Braga, entre Rua Nova e Iraque, então, a cartinha do Papai Noel, que eles pediram, e quem foi, os doadores, e o que eu faço agora. Pois é, Moutinho, tivemos o José Belo, que é, o pessoal conhece o José Mochila, ele não gosta que se chama José Mochila, então, ela chama José Belo, ou o José, ele pediu, eterno, centenário, pois é, ele pediu uma camisa de botão, de manga curta, ou um short com elástico, ao Papai Noel, os pedidos eram ao Papai Noel, não era a gente, era o Papai Noel, também tivemos a Paulina, ela pediu um vestido, a Maria Lino, pediu uma sandália havaiana, olha o presente, a Linda Inalva, que é a irmã, ela pediu tinta para tecido, acrilete, já que ela é artista, viu, ela faz pinturas, muito bom, e ela conseguiu bastante, graças a Deus, Olávio, pediu uma calça clara, azul claro, viu, ele disse que gosta muito de azul, pediu uma calça azul claro, o senhor Rui, pediu uma camisa sem manga, a Luizinha, pediu um vestido, o Antônio Herculano, pediu boné ou chapéu, ele disse que queria o chapéu, mas como é mais caro, poderia ser o boné, e ele ganhou os dois, olha aí, pois é, o Manuel, pediu um short, corte com elástico, o Edivaldo, pediu sandália havaiana, o José Domingos, pediu também uma sandália havaiana, a Maria Batista, pediu sabonetes, a Rosa, pediu uma colônia, e também a Luisa, pediu vestido, também temos o Paulista, Paulista pediu uma calça, ou uma camisa, vai ganhar os dois, graças a Deus, a Madalena, pediu um vestido, a Maria Luciada, pediu uma sandália, a Dolores Bezerra, pediu um vestido, lembrando pessoal, que graças a boa vontade de vocês, graças ao coração bom de vocês, os idosos vão ganhar mais de um presente, por isso que a gente não vai dizer quem adotou, você vai esquecer de dizer Givanei, que também doou, sim, Givanei, da Rua da Alegria, da Rua da Alegria, também doou, foi, é mesmo, um vestido muito lindo, inclusive, eu já ia dizer a você, porque a gente não vai dizer quem adotou quem, porque foram mais de um, dois, três presentes, teve pessoas que deram dinheiro, não puderam comprar, pela correria, não teve dinheiro de comprar, então doaram o dinheiro, como os presentes, eles são muito simples, a gente tem gente que pediu, no ano passado, o Zé Conchila pediu uma Coca-Cola, Zé Bel, eu quero te chamar o Zé Conchila aqui, mas lá a gente chama Zé Bel, ele não gosta muito, mas a gente diz Zé Conchila, que é como ele é conhecido, aqui pelo povo, e ele pediu um refrigerante Coca-Cola, veja, está o Papai Noel, veja o presente, como é simples, eles têm um coração muito simples, a pureza, eles pedem ao Papai Noel o que precisa, a gente, a gente, idoso, adulto, quer dizer, a gente já tem uma ideia, é diferente, mas criança, idoso, torna-se criança, então eles pedem, dentro do que eles acham que deveriam ganhar, a gente faz aquela conversa toda, e aí, alguns pediram Havaiana, como? Algumas pessoas doaram esse dinheiro, então Havaiana é baratinho, então deu para a gente comprar, tanto um presente, que seria um Havaiana, que era acho que R$20, a pessoa que foi a Rizana que comprou com o Pedro, mais ou menos isso, R$20, R$25 com Havaiana, então sobrou mais dinheiro, e sobrou mais dinheiro, a Rizana e o Pedro foram comprando outro presente, então tem pessoas, que quando pediam, por exemplo, tem um deles que pediu um chapéu, ou um boné, então ganhou um chapéu, fez isso, alguém deu, doou o chapéu, então compra um boné também, alguém que pediu uma sandaria Havaiana, ou uma bermuda, e aí sobrando dinheiro, a gente comprou a bermuda e a Havaiana, porque aí, tem gente que vai ganhar mais de um presente, se precisar não até mais, a gente vai estar fazendo essa doação, e quero agradecer muito a vocês, quem doou não foi eu, não foi Rizana, não foi Pedro Carreteiro, quem doou foi você, Jesus tocou seu coração, e você doou, a gente só fez a campanha, e vai estar fazendo o ano que vem, espero que tenham os vínculos lá, que todos estejam com saúde, como estão, e com essa fé em Jesus Cristo, quando ele estava no Papai Noel, claro que é uma criação, quando alguns saíram da Coca-Cola, é americana, mas o símbolo do Papai Noel, para a criança, para o idoso, é do Pai do Céu, é de Deus Pai, que nos deu o Filho, o Seu Filho, para que venha essa terra, e que a gente pudesse ter a salvação, em Seu Nome, e quando a gente faz esse, esse que ficamos nesse programa, a gente fica muito feliz, eu ando passando, estou triste, tentou, para que todos ganhassem, não conseguiam a meta, e aí, deu-se um jeito lá, e assim, a gente estava preocupado com isso, eu já sentei com o Pedro, com o Risange, eu disse no ar, a gente vai doar os 20, independente, se tiver doação, você vai ganhar um presente, a gente doa 19, se a gente tiver 19, a gente doa um, então a gente viu os amigos, as pessoas que assistem o nosso programa, que escutam o nosso programa, pelo rádio, e foi assim, sensacional, todo mundo doou, doou até mais, como a gente disse, passou dos 20, a gente vai doar, vai dobrar, se tiver, dobrou, não fique com nada, dobra, vai doar ao vivo hoje, a gente faz a live, para mostrar a vocês, a gente fazendo a doação, não tem nada de política, ninguém quer aqui, não tem interesse, Deus sabe, Deus está vendo, está ouvindo, conhece o nosso coração, a ideia, é que aqueles idosos, possam estar ganhando, e a gente, quem foi de onde, a gente foi dizendo, se você quiser ir conosco, é um prazer, porque a gente, pode ser doado, foi ele, o pai doou, foi o pai do, 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 é ele, casamento, então, Rizandra vai trazer a lista agora, dos nomes, de quem fez a doação, mais uma vez, eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir que abençoe, cada um de vocês, que fizer a doação, como é importante, você não sabe, é simbólico, é um presente, é muito simbólico, mas que tem, um valor enorme, porque tem pessoas lá, que os 100 anos, que não conhecem o papai Noel, que não sabem o que é o Natal, que nunca reuniu a família, como a gente existe hoje, que não reúne, que não senta, e aí, quando a gente leva, que saia, a felicidade, que é neles, a alegria, que é, de estar recebendo, e saber que o povo de São Beto, eu tenho carinho por eles, que eles estão ali, que talvez não tenham mais ligações, com a família direta, mas que nós todos, São Beto, eles somos famílias, eu fiquei apaixonado, pelo lá, São Vicente de Paula, a partir, do padre Gabriel, eu conheci, eu já conhecia, o abenço de São Vicente, mas não era assim, então, visitar, conhecer, ele não tinha ido, ele só conhecia, e através daquela campanha do padre Gabriel, que não está mais aqui, está em outra cidade, ele é um padre lá na Rua Nova, e aí, eu coloquei muito amizade com ele, e a gente viu aquela campanha, ele fez o rádio conosco, curtou, como é que funcionava lá, o amor que ele tinha, e a gente começou a gostar, do lá São Vicente, e vem fazendo essas campanhas de Natal, todo ano, então, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, vamos passar o ano. a começar, com a nossa vizinha lá, da Rua da Alegria, que ela doou, que você falou, Dona Gilvanei, lá da Rua da Alegria, ela doou, um vestido lindo, então, vamos voltar aqui, para primeiros empresários, Darinta Confecções, doou, Dr. Chouda, motopeças mais barato, Célio do Mercado, junto com a sua esposa, Alípio Costa, da Granja à Costa, Valmir Rafões, também com a esposa, inclusive, ele recebeu a gente lá, foi muito prestativo, ele atencioso, da Agroval, também tivemos, Edna do Cinto Armazém, tivemos a Fátima, e a Fabiana do Cinto Baixa, tivemos também a Auxiliadora, tivemos a Mary, tivemos a Verônica, a Núbia, a Gilma, tivemos também o Duda Eletricista, o Edilson Pacheco, tivemos também a Galega, que é Maria José, mas a gente conhece ela por Galega, tivemos também, Maltinha, Zé Almeida, que eu esqueci, que Pedro disse, que ele também não queria que divulgasse, mas a gente vai divulgar, o senhor Zé Almeida também deu uma contribuição a Pedro Carreteiro, Pedro que reuniu, ontem nós estávamos 10 horas da noite, nas casas, buscando os presentes, lembra assim, as últimas de última hora, e ele dizendo a mim, tinha falado com o Zé Almeida hoje, inclusive pediu para sair mais cedo do trabalho, para acompanhar a gente, e Zé Almeida também deu uma contribuição, como sempre faz, no final de ano, Zé Almeida ajuda muito concorrente, muito formando, e também ajudou lá no abrigo, viu, obrigado Zé Almeida também, então, Motinha, e a Ana Rosa também, que fez a doação domingo, Ana Rosa Luque, muito obrigado a ela, Gustavo Luque, um abraço a você e toda a sua família, ela fez a doação para a família dela, ela passou, e na verdade, ela disse que já iria levar, a gente ia levar, vai levar, os vídeos hoje já está, e ela tem que estar resolvendo que ia levar, todos os vídeos, pegou a lista e ia levar, e já levou, inclusive, a gente vai estar levando de novo, eles vão ganhar dobrado, o reino de Deus é bom, a gente não conseguiu bater a meta, isso é uma triplicou, pois é, Motinha, então, essa foi a lista, né, das pessoas fora, aquelas que não quiseram dizer, pessoal, também teve gente que doou, que disse, não, prefiro que não fale o meu nome, eu queria dizer, mas é o pedido doador, então a gente não vai mais, mas agradece, Deus está vendo, Deus está, claro, vai estar abençoando, cada vez mais. Pois é, Motinha, então, hoje à tarde, a gente vai estar levando, nessas doações, o seu presente. E mostrando, não é, veja, a gente não vai mostrar, não é para fazer, não, porque está, não, a gente vai mostrar, que é para exatamente prestar a conta, e mostrar a vocês, que a gente está levando, a ideia de doação, eu como estava na correria, a gente faz a campanha, Rizando e Pedro, que estiveram fazendo, arrecadando, recebendo, vocês que levaram na nossa casa, vocês que não puderam sair, que a gente foi buscar a casa de vocês, nós temos que mostrar, claro, as fotos, doando, imagens, para mostrar que você doou, foi você, foi você que doou, foi Jesus que tocou o seu coração, e você doou, foi você que doou, né, então a gente vai mostrar, prestar a conta, que você, São Betês, homens e mulheres de bom coração, que estiveram doando, então daqui a pouco a gente faz live, se tiver internet, faz live, senão a gente grava, e depois a gente posta, e segunda-feira, a gente tem entrevista, eu vou ver aqui, mas segunda, eu abro o programa mostrando, os melhores momentos lá, a gente doando, e claro, a felicidade de cada um deles, recebendo o presente. Pois é, Maltinho, já são 1h15, 1h16, e a gente vai estar terminando, o programa, para correr, terminar os últimos detalhes, para estar fazendo essa entrega, vamos esperar a Pedro Carreteiro chegar, né, do trabalho, que ele hoje vai sair mais cedo, para vir fazer a doação com a gente, né, e você também que está ouvindo, se quiser ir, diga aí, Maltinho, o endereço ao pessoal, porque às vezes alguém quer ir, né, por conta própria. Quem quiser participar, o abrigo São Vicente de Paulo, não é do governo, o pessoal às vezes confia, né, o abrigo São Vicente de Paulo, é lá no Delmário Braga, vem vizinho ali ao Iraque, em Iraque, no Anópolis, não é governamental, não é do governo, o que a prefeitura toma conta, tem também, mas é o CCI, é lá no Santa Fonte, o abrigo São Vicente, ele vive basicamente, de próprios idosos, alguns são aposentados, outros não, e de doações, tem muita gente que faz doação, isso é o bem do mundo, muita gente doa, doa feira, cesta básica, tem gente que doa, eles vivem de doações, e lá tem mais de 20 idosos, né, então, tem um grupo de nove pessoas, que tomam conta, eu esqueço sempre o nome socialista aqui, das mulheres que tomam conta dele, a prefeitura, claro, ajuda muito, né, tem agente de saúde, assistência social, tem médico, não precisa, é claro, mas eles vivem de doações, então, você que doa, Deus vai estar abençoando, para encerrar, eu queria agradecer, a Geraldo, o Sr. Geraldo está aqui, um abraço, o Sr. Geraldo, que é da Adesma, que a gente não pôs participar, pois é, Sr. Geraldo, fico devendo, que teve a comemoração, não deu para a gente ir, por conta dessa correria, não deu para a gente ir, mas, eu agradeço demais, eu fiquei tão feliz com o seu convite, e foi uma bênção, mas não deu, infelizmente, estamos devendo a visita lá, vamos estar junto com o senhor, então, um abraço, um Feliz Natal, a Nilda, ela disse, boa tarde, estou aqui em Jacobina, na Bahia, gostaria de desejar um Feliz Natal, a todos os meus familiares, aí em São Bento do Mundo, no sítio Macambira, e de Jataúba, e todos vocês aí do rádio, todos os ouvintes, Feliz Ano de Novo, Deus abençoe a todos, Pablo, aqui parabenizando, meu primo, João Pedro, um grande abraço, a João Pedro está assistindo a gente aqui, dando um Feliz Natal, Nilda dando um Feliz Natal aqui, a Valmina, que é primo dela, e a toda a família, a tia Marinha, a tia Valdemir, Deus abençoe a todos, pois é, obrigado aí, Nilda, então, agradeço muito a cada um de vocês, hoje é Natal, a gente vai estar hoje também lá na casa de, 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 comemorando mais um Natal, que Deus possa abençoar, claro, a nossa família, mas também a todas as famílias do Brasil, que a paz reine nas famílias, que todo mundo tenha os jovens, um coração puro e de liberdade, um bom coração, como o exemplo de Luan, que esteve aqui conosco, um exemplo que Deus, que Cristo nos deixou, amai-nos uns aos outros, como eu vos amei, foi o ensinamento que Cristo nos deixou, então, que nesse dia de aniversário, do nosso salvador, único salvador, que veio, que doou a vida, que foi para a cruz para nos salvar, que a gente possa renovar o nosso carinho, as nossas amizades, o nosso amor, que 2020 venha de muita luta, mas também de muitas vitórias e com a paz, Isanjo, obrigado, Feliz Natal, Maria Lívia, Feliz Natal, Daldinho, Feliz Natal, Pois é, Maltinho, Feliz Natal a todos, a gente já desejou, mas nunca é demais desejar, um Feliz Natal cheio de saúde, de paz e de amor, e Maria Lívia quer encerrar o programa, agradecendo a Naldinho, por mais essa oportunidade, a ver, obrigada Naldinho, por ter essa oportunidade, gente, lá na casa dos idosos, tem 20, para não separar, tem 20 meninas e 20 meninos, lá no idoso tem 20 pessoas, é 10 meninos e 10 meninas, você vai levar o que para eles? vou levar 3 bonecas, pronto, Maria, não esquece dos idosos, ela está lembrando, que são 20 idosos, 10 meninos e 10 meninas, e vamos terminar, agradecendo a todo mundo, e um Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, segunda-feira a gente está de volta, e hoje a gente vai fazer a live, claro, mas segunda a gente está de volta, com mais entrevistas, brigadão, fique com Deus, Feliz Natal, Feliz Natal, um clima de sonho, se espalha no ar, pessoas se olham, com brilho no olhar, não se ocupam, não se levantar, não se lembra, não se impactou, Obrigado.